É que nóis pula telhado, sobe escadão, desce viela, sai no murrão Pouca idade com a peça na mão, bolsa lotada menor no plantão Chega a repasse, faz anotação, abastecido verde tá do bom Chama cliente, compra de montão, cocô de louro atrás dos boizão Deu minha hora, vou bater o fest, pego meu bira e passo a pochete Giro no chope, hoje a noite promete, joalheria me encher de corrente E na lacoste peguei umas polo, me zo no novo tava precisando Um minuto e machina atual desse ano, paz louca que zo hoje tamo forgando Posto esquerdo vou encher de peixe, posto direita chave da esporteja Vamos de brisa queimar seu verreis, abençoada agradeço ao rei A vida louca não é boa escolha, tem uma meta e pro a minha coroa Uma maneira o sorriso atua, necessidade passo com a garoa Fundo do poço se há uma mola, lá no fracasso cair se levanta O sucesso é uma trilha com sombras, se tiver medo da maldade já sombra Segue com foco no objetivo, se afastar desses falsos amigos Querem que você perca o seu brilho, mas para eles não fará sorriso A vida louca não é boa escolha, tem uma meta e pro a minha coroa Uma maneira o sorriso atua Necessidade passou com a garoa Necessidade passou Logo quando acordo, pago uma ducha e fumo na laje Na viela, no menor, toca a bolsa, faz anotação e me passo ripassi Ligação biliria milhão, é dia 5, segunda-feira O civo abate lá na loja, acerto do mês, bagulho é mó boquita O campana já tem a ciência Corsinha preto, lacrado em surfumado Quatro dedos do vidro abaixado Já com marrom, fumando o cigarro Três mil que foi lá negociado E o laranja descaracterizado Só joga as notas pelo vidro Vira escadão e já vem bolado Menos um problema pra minha mente Pra lá e pra cá, vida de gerente Suei muito para estar aqui O conceito não chega assim de repente Inocente, consequentemente, me tornei um jovem mero delinquente Inocente, consequentemente, me tornei um jovem mero delinquente Logo quando acordo, pago uma ducha e fumo na laje A viela, no menor, toca a bolsa, faz anotação e me passo ripassi E me passo ripassi É que nóis pula telhado, sobe escadão Desce viela, sai no murrão Pouca idade com a peça na mão Bolsa lotada menor no plantão Chega, repasse, faz anotação Abastecido, verde, tá do bom Chama cliente, compra de montão Cocô de louro atrás dos boizão Deu minha hora, vou bater o feche Pego meu bira e passo a pochete Giro no chapa hoje a noite, promete Joalheria, me encher de corrente E na lacote peguei umas polo Miso no novo, tava precisando Um minuto, machina atual desse ano Paz, louca, quiso, hoje tamo forgando Posso esquerdo, vou encher de peixe Posso direita, chave das porteiras Vamos de brisa queimar seu verreis Abençoada agradeço ao rei A vida louca não é boa escolha Tenho uma meta e pro homem a coroa Alguma maneira o sorriso atua Necessidade pra sucar garoa Fundo do poço se há uma mola Lá no fracasso cai e se levanta O sucesso é uma trilha com sombras Se tiver medo da maldade te assombra Segue com foco no objetivo Se afastar desses falsos amigos Querem que você perca o seu brilho Mas para eles não fará sorriso A vida louca não é boa escolha Tenho uma meta e pro homem a coroa Uma maneira o sorriso atua Necessidade passou com a garoa Necessidade passou Logo quando acordo Pago uma ducha e fumo na laje A viela no menor toca a bolsa Faz anotação e me passo ripassi Ligação biliria milhão É dia 5, segunda-feira O civo vai bater lá na loja Acerto do mês, bagulho é mó boquita O campana já tem a ciência Corse em apreto, lacrado em sul fumado Quatro dedos do vidro abaixado Já com marrom fumando o cigarro Três mil que foi lá negociado E o laranja descaracterizado Só joga as notas pelo vidro Vira escadão e já vem bolado Menos um problema pra minha mente Pra lá e pra cá, vida de gerente Suem muito para estar aqui O conceito não chega assim de repente Inocente, consequentemente Me tornei um jovem mero delinquente Inocente, consequentemente Me tornei um jovem mero delinquente Logo quando acordo Pago uma ducha e fumo na laje A viela no menor toca a bolsa Faz anotação e me passo ripassi Ini passo ripassi Tchau 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 Tchau